Fala meu rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Moj, tá começando mais um videozinho de erra de marcha Chama na pressão, bebê E rapaziada, eu não tô com entrega hoje, hoje é domingão, mano E hoje eu tenho uma missãozinha, quatro corridinhas pra me fazer aqui Pra me completar a missão que ontem não deu Devido a ter um compromissozinho pra fazer e aí tive que parar mais cedo Enfim, mano, muitas coisas E aí, mano, comecei aqui, já é 1h30, a minha internet não tava pegando Tá operadora aqui, ó, porque tem uma queda que passou a noite chovendo E uma parte da manhã todinha, viu, parar, eu acho que era mais 11 E olha, continua chupiscando, ó, tá chupiscando Mas não necessariamente tá muito forte, não Então tá pra andar, tá tranquilão Vamos que vamos E aí, mano, eu vou pegar essa cliente aqui, ó, 12km Aqui no bairro vizinho aqui, eu tô no bairro aqui Vou buscar outro bairro aqui Meu barbeiro tá aqui, de bobeira, não sei pra onde ele vai Vai pra estrada, eu acho Tá vendo no GPS, hein, onde é que ele vai Salve, Vini, Vini, Vini Eu acho que o Vini não acompanha nenhum canal, não O cara é muito ocupado, tá ligado? Então que você seja desocupado, rapaziada Que chegou aqui nesse vídeo Porque tem gente que curte vídeo, mano, no YouTube Tem gente que não curte assistir Curtir mais das outras plataformas Ou nem raramente assistir um vídeo no YouTube Então, apesar da comunidade ser grande aqui no YouTube Mas não é todo mundo que gosta ou que fica o tempo todo Então que nem eu, né, mano A rede social que eu mais uso, mano A rede social não, né Pra mim, a plataforma que eu mais uso pra assistir Ou pra pesquisar Ou ver É o YouTube, mano Eu uso mais do que qualquer outra das outras plataformas Pra você ter uma noção Então Com certeza É bem Eu uso bem mais Então Vamos que vamos Aí eu vou fazer o embarque dela Mano, eu geralmente não converso com o cliente Vamos saber que tipo de cliente é esse Ai, meu Deus não entendeu Não Eu geralmente se for o cliente do Gênero Family 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 Eu geralmente não converso com o cliente Eu sei em caso em caso Eu geralmente ando só na minha Em caso As percorridinhas de boa Vamos ver o que vai rolar aqui E é lógico que eu vou Eu vou baixar aqui Vou dar aquela embaçada Pra não aparecer o roxo Que eu não quero Que eu não quero Imagina Boa tarde Lá no centro, né? É lá no centro, né? Vambora Já Vambora 16KM Simborinhas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, a carreta vai morrendo, 75 por hora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tua internet é vivo? Tua internet é da vivo? Tchau. 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 Fechou então. Oi? Hã? Lá na frente? Fechou então. Aí acabou de cair a internet. Tá com estabilidade desde cedo. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.